O Coração Me Coloco A Prova Pra Mostrar Não Fico Nem Fão Pode Ser Claro De Ver O Que Vier O Coração Me Coloco A Prova Pra Mostrar Não Fico Nem Fão Foram Muitos Indecisos Conflitos E O Pavor Do Desconhecido Mas Descobri O Sentido Enfrentando O Perigo Destemida Assumida Ouço Os Sinos Anunciam Eu Sei Que Na Duvida A Verdade Aparece Morrendo Contra O Tempo Esquece Sem Enfrentar Curar Padece Rolando Escombros Carrega Nos Ombros O Que Não Te Serve O Que Não Nos Serve Incapaz De Entender Nunca Disposto A Perder Destilo Féu Antes De Beber Antes De Beber Enquanto Aqueço A Alma Em Devoção Fracos Não São Fracos Não Se Darem As Mãos Corrente Positiva Frente Inconformista Pare Os Aliados Sem Pegar Atalho Gostando Ou Não Gostando Ou Não Eu Sei Música Pode Ser É Claro Que Ver O Que Vier O Coração Me Coloco A Prova Pra Mostrar Não Põe Tu Dei Tu Música Música